E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje o assunto aqui que eu quero falar com vocês é a meta que a gente tem, que a cada um milhão de inscritos eu troco de moto. E o canal tá nesse momento aqui com 12 milhões e 400 mil inscritos, o que significa que tipo, que não falta muito pros 13 milhões. Pra quem já acompanha aqui sabe que a moto que vem em 12 milhões é essa daqui, a CB1000. Galera, o canal tá crescendo muito rápido, sabe? Tipo assim, um absurdo de rápido. Então eu tenho que aproveitar essa moto aqui ao máximo, porque parece que vai bater bem rápido. Tem vídeo todo dia aqui no canal, só vídeo doido. A galera se inscreve mesmo, o negócio vai bater logo, logo. E eu tô tentando aproveitar ao máximo da motoca, mano. Eu tirei essa moto aqui zero, tá ligado? Eu fui lá na Honda, inclusive eu fiz esse vídeo ainda vestido de mendigo, só pra ver a cara do vendedor na hora que visse o mendigo querendo comprar uma motona dessa, né? E, mano, eu tô muito feliz com essa moto. Porém, eu tenho que ir pensando aí, né? Em qual que pode ser a próxima moto do canal. E eu quero muito a ajuda de vocês nisso, sabe? Por isso, eu vou fazer um vídeo hoje procurando vários modelos de moto, principalmente motos que eu não tive ainda, né? Pra gente ver qual que se encaixa melhor aqui com o canal, comigo e o que vocês vão gostar também, né? Ai, você bebeu, mano? Você é louco, mano. Essa moto, ela é muito zica, tá ligado? Mano, a bichona é brava, é sério. Tipo, é que não tem como, mano. Mas se eu pudesse, eu ia ficar com ela em 13 milhões, mas eu acho que a gente vai ter que trocar. Inclusive, eu já preciso colocar até placa nela, porque já passou do tempo que eu comprei ela. E, logo, logo, mano, se eu for parado, podem prender a moto, né? Porque a moto tá sem placa, ó. Tá sem placa, tá ligado? Preciso colocar a placa nela, moleque. Tá a placa ou a nela? Mano, acelerador molinho, mano. Vamos dar uma olhada nas possíveis motos que eu posso tá pegando em 13 milhões de inscritos. Uma das primeiras que, tipo assim, que eu sempre observei muito e sempre tive muita vontade de ter é a H2R, tá ligado? É uma das motos mais rápidas do mundo e, mano, é uma moto muito bonita, sabe? É uma moto, tipo, muito linda. Vamos dar uma olhada no preço da H2R pra que a gente tenha uma base aí de quantos que tá custando essa moto, tá ligado? Só pra eu saber. Ó, a primeira que apareceu aqui tá saindo por 135 mil e tem uma outra de 85 mil. Caramba, o preço é bem salgadinho, mas estamos falando aí de uma moto muito louca, né, mano? Vamos dar uma olhada no videozinho dela aqui? Vamos ver aqui. Olha lá, mano. Já tá mais de 299, né? Nem marca mais que isso. Ali embaixo acho que marca, só que não dá pra ver muito, não. A câmera meio que xinguilingue ali embaixo, ali. Olha lá, mano. Caramba, você é louco, galera. Mas, tipo, se eu comprar uma moto dessa, nunca vai ser pra fazer isso, velho. Sério, porque eu tenho muito amor na vida. Olha isso, maluco. A moto vai decolar, doido. Ó, passando. Ó, passando. Olha o bagulho passando, velho. Eu já vi esse vídeo no passado, mano. E vai um prazer ver de novo. Esse vídeo é muito louco, sério. Dá dois, é, pica, pica. Ó, tá lindo. Tá lindo, ó. Ó o farolzinho lá. Parece, parece o quê? Parece um avião passando, fi. Ó a reduzidona lá na frente. Mano, sabe o que eu achei mais louco? Que piscou tipo uma lanterna, né? Mano, tipo uma lanterna ali. Vamos voltar ali, ó. Ó lá a lanterna, ó. Presta atenção. Ó lá, rapaziada, ó. Nossa senhora, hein, mano. Deixa aí nos comentários o que vocês acham, mano. H2E. Eu acho que vocês vão falar, sim, Mike, H2E. Só que o preço dela, né, mano. Ó aí, ó. 135 temers, ó lá, ó. Nossa senhora, ó essa outra aqui, que bruta, mano. Ó. Será, rapaziada, hein? Ó, essa aqui, que louca, mano. Bancada essa aqui, hein. Essa aqui parece que tá meio modificada já pra corrida e tal. Bom, louca, mano. Outra moto que eu tava observando e eu achei muito legal, inclusive, eu conheci ela através do Wesley Alemão, né, mano, eu vi ele sorteando uma dessa, é a Vestron. A Vestron era uma moto bem alta, assim, era de mil cilindradas, né. Eu tive uma R1200, que é uma considerada Big Tremenduro, não sei, que é bem alta. E, mano, era muito louca aquela moto. Sério, eu curti demais aquela moto. Foi uma das motos que eu mais gostei de ter. E, pelo que eu vi aqui, a Vestron é uma moto muito forte também, uma moto muito potente. Vamos ver aqui quanto que tá custando uma do ano 2020, só pra gente saber, mais ou menos aí, qual a possibilidade da gente comprar uma moto dessa, né. Ó, vamos ver essa aqui, 1000 ABS, ó, uma 1718, tá ali, ó, vamos ver aqui, 1718, 38000, mano, já bem mais barato que a H2R, né. Ó, tem 2014, 15 aqui, por 33,5, mano, ó, vamos dar uma olhadinha aqui nas fotos. Aí, rapaziada. Brabo, hein, mano, a que eu vi lá do alemão, era amarela e preta, mano, né, uma bonita pra caramba aquela lá, hein, velho, aquela lá era chique, hein. Eu acho que já até ganharam, né, mano, a pessoa ganhar uma moto dessa, né, no sorteio, tá ligado? Eu lembro quando eu sonhava ter uma moto, quando eu ia conseguir participar do sorteio que dava uma moto, tinha que comprar vários sortes, esses negócios aí, sabe, pra ganhar na sorte. Ó, tipo essa aqui, nossa, esse aqui, mano, essa aqui é nervosa, fi, ó, zera. Pega, pega, ó, louca, hein, louca, moleque. Esse aqui é doido, hein. Vamos fazer o seguinte, vamos ver um videozinho dela aqui, ó, solcando. Olha essa aqui, mano, essa aqui, o negócio já sai saindo labareda, velho. Ó. Brabo, hein. Nessa maneira, olha o tamanzão da moto, velho, a altura do banco dela, nossa senhora, né. Caramba, moleque, 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 olha a barilha que sai de fogo ali, velho. Rapaz, aí o cara botou pra fritar, hein, moço. Moleque. Brabo, hein. Aí, aí, ó, vai ter dó pra quê, né, tem que cortar giro mesmo, fi, isso aí, ó. Aí, rapaziada, cadê a miséria de cortar giro? Tá tendo não, fião. Ó, cê é louco, é isso aí, mano. O bagulho tá incandescente ali, mano. Pô, pra queimar a perna, velho, nossa, tem paleta ali, não é não? Outra moto aqui, que é a mesma personalidade da Vestrom, é a Teneré 1.200 cilindradas. Vamos dar uma olhada aqui no modelo DX da Teneré 1.200. Tem o modelo DXR também, eu não sei se é mais caro ou se é mais barato. Tem uma aqui só as 2015 no mercado, ó, tem uma 2019 e 2020 aqui, ó. 72 pau, mano, leque. Cara, hein, mano. É daí a marra, essa moto aqui. E, ó lá. Ela é um robozão aí, né, robozão. Bem robozão mesmo, ó. Teneré 1.000 cilindradas, ó. Bonita, né, mano? Ó, ó. Olha lá, ela. Da hora e tal. Mas não vou acabar reagindo o vídeo aqui, já deu pra gente ver umas imagens, né, e ver o preço da moto. Então, deixa aqui nos comentários o que vocês acham se essa moto aqui se encaixa com o canal. Vocês acham que a Teneré 1.200 pode ser a próxima moto? Deixa aí pra mim que eu vou estar de olho nos comentários de vocês, beleza? Por último aqui, galera, a Kawasaki ZX-10 modelo 2020. É uma moto que muita gente curte e é uma moto muito forte, uma moto muito brava. A ZX-10 é uma moto que muita gente gosta, né? E é uma moto que eu acho bem legal também, porque a Kawasaki, mano, é uma marca muito foda de moto. E essa moto aí, ela acompanha aí BMW S1000, tá ligado? Então, não é qualquer motinha. Vamos ver aqui, quantos que tá valendo a ZX-10 2020? Ó, rapaziada, 2020, 75.980. Mano, o modelo dela parece ser bem parecido aí com os outros modelos já que vem anos atrás aí dela. Não parece que mudou muito a moto, não. Não sei se tiver mudado algumas coisas aí. Deixa aí nos comentários que eu vou estar vendo aí o que vocês entendem melhor que eu aí dessa moto. Mas ela parece muito com o modelo 2015, pelo menos é o que eu acho, sabe? Bom, eu particularmente vou ser bem sincero que a moto que eu acho mais louca aqui é a H2, mano. Só que o preço dela é salgante, né, mano? O preço dela, tipo assim, é muito cara essa moto. Essa moto, mano, cento e poucos mil, dá até pra comprar um carro nervoso com esse dinheiro, né? E numa moto dessa, ela tem um problema que eu não falei, que ela não leva duas pessoas, ela não tem banco pro garuco. Então, não tem como andar com uma pessoa nessa moto, na H2F. Tem esse detalhe aí também. Bom, deixa aí a opinião de vocês, que eu vou estar olhando aí a opinião de vocês, beleza? Por hoje é só, mas amanhã eu tô aqui de volta. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu e foi! É nóis, valeu e foi!